e aumentar a cadeira no legislativo. Quero saber do Wesley que cidade é essa e pra quanto que vai o salário dos caras aí Wesley? Me conta. O primeiro projeto inclusive já foi aprovado, Parra, na cidade de Arapongas. Foi aprovado ontem pela manhã por 13 votos favoráveis a um contrário. O projeto de lei então que muda as emendas 12 e 13, os artigos da lei orgânica do município de Arapongas. Com isso, a cidade passaria de 15 para 17 cadeiras de vereadores a partir da próxima legislatura. Essa não é a primeira cidade que faz essa mudança. Nós já trouxemos inclusive aqui no Balanço Geral informações de Maringá, que também aumentou o número de vereadores, também Santo Antônio da Platina e outros municípios do estado. Desta vez então Arapongas de 15 para 17. Mas esse não é o único projeto de lei que deve ser discutido, deve ser discutido então na casa. Inclusive o projeto foi apresentado para o reajuste salarial dos vereadores, que atualmente recebem R$ 11.468. Mas caso seja aprovado esse projeto, a partir da próxima legislatura passariam a receber R$ 14.335. Ou seja, aproximadamente R$ 2.800 de aumento no salário, 25% de reajuste. E detalhe, viu, Parra, esse projeto ainda tem um aumento escalonado, que em 2026 poderia chegar aí em aproximadamente R$ 16 mil. A população, é claro, está dividida entre esse assunto. Muitos não concordam com esses projetos, mas estão sendo discutidos em Arapongas. Inclusive, né, Parra, aqui em Londrina não está descartada a possibilidade da discussão no aumento do número de vereadores, que atualmente em Londrina tem 19 parlamentares. Então nós também estamos acompanhando essa situação e qualquer informação voltamos aqui na tela do BG. Valeu, Wesley. Eu falo o seguinte, eu concordo que a Câmara tenha mais vereadores para ter mais representatividade. Se você tem 15 e hoje quer colocar 17, beleza, mas o orçamento da Câmara para o ano é isso. É R$ 1 milhão. Se você consegue ter mais vereadores dentro desse R$ 1 milhão, ok, estou colocando um valor hipotético, tá? Londrina é a mesma coisa, quer colocar 21, 25 vereadores, beleza, o orçamento da Prefeitura é X para o ano que vem, vocês vão ter que trabalhar dentro dessa margem. Então o vereador vai ter que ganhar isso, assessor ganha isso.